Toyota e Honda importam este ano para o Brasil seus modelos super esportivos do Corolla e do Civic. O da Honda chega antes e deverá ser comercializado a partir de junho. É o Civic Type R, o tipo R, que tem um motor de 330 cv acoplado, como um bom esportivo, a um câmbio manual de seis marchas. A tração é dianteira e ele deverá chegar custando próximo de R$ 400 mil. Logo depois, a Toyota apresenta o seu Corolla GR de Gazoo Racing, seu departamento de competição, com características semelhantes às do Civic, com motor um pouco menos potente que o do Civic, com 304 cv, mas igualmente acoplado a um câmbio manual. E aí